É isso mesmo, Diego. No último final de semana, uma nota foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal referente à possível falta que vai ter nos próximos dias referente à dipirona e também ao soro fisiológico. Vamos conversar aqui com a Secretaria Municipal de Saúde. Janaína, o que de fato realmente está acontecendo sobre essa situação? Nós recebemos agora, próximo do meio do mês, uma notificação, uma carta de informação da Teuto, que é o fabricante da dipirona, um dos maiores fabricantes de dipirona, informando que eles estão suspendendo a produção e autorizando, inclusive, a um pedido do fabricante que quem tiver contrato para entrega e distribuição dessa medicação, que rompa esse contrato, que cancele, porque eles não vão estar fazendo mais a entrega. Desta forma, Janaína, como que o município vai lidar com essa situação dessa falta? Porque são dois tipos de medicamentos que irão faltar, provavelmente, nos próximos dias. É, nós temos uma outra preocupação também com o Buscopan, que ele tem em sua composição a de pirona, então isso também já ligou um alerta na Secretaria de Saúde e nós estamos buscando outros fornecedores, outros distribuidores, para a gente poder estar adquirindo essa medicação, para suprir essa demanda dentro do município. No momento, não há essa falta ainda ou já existe? Não, nosso número de medicações estão bem reduzidas. E não é só Cacual, ela é a nível estadual. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem acompanhado, isso é uma questão nacional. Não é algo exclusivo do estado de Rondônia. Todos os outros estados também estão tendo esse impacto, tanto público quanto privado. Já existe alguma conversa com outros fornecedores, já, Janaína, para que esse problema seja sanado? Nós estamos iniciando hoje, como nós recebemos também, a confirmação maior no fim de semana sobre isso, que até então nós estávamos aguardando que o Ministério da Saúde conseguisse reverter. Mas essa tratativa com o Ministério da Saúde ainda não caminhou. Então, nós já estamos iniciando conversa com outros fabricantes, com outros fornecedores, para que a gente supra essa demanda dentro de Cacual. Está aí, pessoal. Essas são as informações referentes à nota que foi divulgada no final de semana pela Secretaria Municipal de Saúde e também pela Prefeitura, referente à possível falta de dipirona aminoidratada e também à questão do soro fisiológico. As imagens são de Igor Vergelato e Jefferson Santos para o Comando Policial.